Quase gusile Quase gusile Quase gusile Quase gusile Quase gusile Mói o índue, quase gusile, Mói o índue, Mói o índue, beshe lá peso, Góis vó dáfoda, Mói o índue, Base de kulúma, Natúlumma, 나 Sing rabbi, Ki abona\'e0moyo ingweles membre, Hai...ai...ai...ai...ai...ai... É possível, que você não possa viver Que você não percebe É possível, que você não percebe Você não percebe Amante Amém. 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 Ai, 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 mai o hem fr Zenti, ai, 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 mai o hem fr tutorials Telti ai, 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 ai Se te ai, 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 ai Ai, 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 ai Hei, 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 moro em tué Hei, 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 moro em tué Hei, 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 moro em tué Ai, 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 ai O que você quer? Amém. Amém. Amém.